Recentemente vocês viram aqui no canal este novo Fiat Cinquecento 2021, né, elétrico. Esta edição de lançamento, chamada La Prima, está disponível na Europa para pré-reserva pelo site da marca desde o início de março. E como ficou belo o novo Cinquecento. Pois então, para deixar a gente ainda mais admirado, não é que a Fiat criou outras versões chiquerésimas do modelo elétrico em parceria com marcas italianas de alto luxo. Música Música Buscou no universo da alfaiataria nada mais que a Giorgio Armani. O Cinquecento Armani recebeu tecnologia a laser. A carroceria de metal foi moldada com gravações em uma micro chevron exclusiva, para torná-la semelhante à tridimensionalidade de um tecido. O resultado foi aprimorado pelo efeito seda da cor cinza esverdeada da Armani. Além disso, o exterior recebeu acabamento em verniz fosco. O logotipo GA caracteriza fortemente o design dos aros das rodas e personaliza o tecido do teto conversível. Os tons em âmbar tornam o conjunto harmonioso e sofisticado. O painel coberto com madeira de poros abertos, reconstituída, é embelezado por finos fios de alumínio. Uma inspiração na elegância e modernidade da linha Armani Casa. Qualquer noiva escolhe a dedo o carro que vai levá-la a subir ao altar. E se por um lado o Cinquecento Armani abusa do couro e da madeira, o Cinquecento Cartel explora novas linguagens estéticas e funcionais do plástico. Metal, vidro, borracha, plástico e tecido são interpretados na mesma nuance cromática. O azul cartel, derivado do azul Klein, a cor universalmente reconhecida e icônica da marca. As superfícies da carroceria receberam um efeito espelhado, obtido com uma tinta eco-cromo. Na grade frontal, nos círculos e nas capas dos espelhos, componentes feitos de policarbonato reciclado. O design exclusivo reflete a textura da lâmpada chamada Cartel Kabuki. No interior, há uma capa de policarbonato no painel de instrumentos e uma aplicação transparente nos assentos. Os plásticos com tato têxtil são em polipropileno 100% reciclado e os tecidos em poliéster igualmente reciclado. Acho que esse seria uma bela escolha para o dia do casamento. Mas agora vejam o meu preferido, B Cinquecento. O Cinquecento sempre foi intérprete do Dolce Vita, um ícone italiano nascido do amor pela beleza e pela arte. Para interpretar esses valores, está o Bulgari. Ao longo dos anos, a Maison, de origens romanas, conseguiu inovar, reescrevendo as regras da joalheria mundial e lançando novas tendências que se tornaram ícones do design contemporâneo. E aqui, a filosofia é de reutilização. A tinta açafrão enfatiza o caráter de joia do carro, usando pó de ouro, obtido a partir de resíduos da produção de joias. As molduras frontal e laterais foram trabalhadas com a técnica de esmaltagem. Círculos com design específico têm forma de estrela. A faixa do painel é super elegante, graças ao revestimento dos lenços de seda Bulgari de coleções passadas. Os assentos são em couro azul petróleo, com bordados, detalhes dourados e inserções de lenço. Mas a verdadeira joia do interior são as três pedras preciosas de ametista, topázio e citrino, inseridas em um broche removível, feito pelo mestre de artesanato dos joalheiros da Bulgari e posicionado no centro do volante. O resultado? Segundo a Fiat, um carro ecológico que brilha com sua própria luz. E você? Qual versão o encantou ainda mais? Fiat, um carro ecológico que brilha com sua própria luz.